Qual é, Silva? Quanto é? É duro, irmão. A imprensa já tá lá embaixo te esperando, irmão. Pode pedir, parceiro. Não tem jogo. Bota a gema nele, Orivedo. Qual é, Silva? Pode pedir quanto tu quer, parceiro. Vamos embora. Não entendi. Não é duro. Chega mais, neguinho. O nosso destino era um só. A morte. O patrão foi preso por causa do nosso mapa. Peída, não. O mescalão não ia perdoar a gente tão fácil. Calma, neguinho. Mordo, não. Tá vendo tudo isso daqui, neguinho? Tudo, 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 tudo. Olha bem. Olha bem, neguinho. É nóis. É nóis que manda, neguinho. Nóis tá patrão, neguinho. Patrão tá preso. Patrão. Patrão tá preso, agarrado. Tá ligado? Quem manda é nóis agora. E aí, ó, é só marcar. Sabe qual é, né? Se as mãos da missão, eu faço. Ai, madrigadão. Tina. Mãe, o que que a senhora tá fazendo aqui? Tinho te buscar, vem pra casa. Mãe, sai daqui, que não é um lugar pra senhora. Tina, por favor. Tinho, eu tô te falando, vem embora comigo agora. Mãe, tô aqui conversando com meus amigos, na moral. Ela tem 13 anos de idade. Não dá pra ver com isso, meu irmão, dona Luzinete. Ela tá aí porque quer. Tinho, eu vou embora. Mãe, aqui não é um lugar pra você não. Como é, drogadão, não é uma força aí? Fica com a tua mantina. Mãe, eu tô indo, me solta. Bandida é essa, hein? Será lá você já arrumou emprego? É, emprego ainda não, mas eu conversei com o pedreiro na hora de associação e ele ficou de merda de alguma parada, cara. Eu acho que eu vou ser assistente dele, alguma coisa assim. Ué, mas esse pedreiro não é aquele que trabalha na Cristal Cristalino? Cristal Cristalino, seu Francisco. Também. Tá fazendo uma parceria aí com a associação, cara. Acho que é papo de fiscalização, humor, alguma coisa assim. Serola, serola. O que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ganhar algum dinheiro, né? Acho que no início não, cara. Acho que no decorrer do tempo ele passa a me pagar. O importante é isso, serola. Eu quero te mostrar algumas coisas que a associação tem muita coisa pra resolver, entendeu? Não é só problema de lixo, muro caindo, não. É briga de vizinho, entendeu? Se fica brigando e se a gente não conseguir resolver os problemas, eles vão lá pra cima e lá em cima tu sabe como é rapaziada. A associação é tipo o juizado de pequenas causas. Aí, Pedro, pô, ainda bem que tu chegou, cara, hein, pô? Eu já falei com o cara aqui mais de 10 vezes, o cara... Olha lá, olha ele lá. Continua construindo o muro. Eu já falei pra esse cara que não pode construir esse muro, que vai tapar a minha vista. Direito meu, cara. Isso, nada. Dinheiro meu, material. Vou parar numa privacidade. Acabou. Direito seu, começa onde termina o dele. Você tá errado que tá fazendo esse muro, muito encostado na janela dele, tapando o ar dele. E o material que eu gastei, o dinheiro que eu gastei, o que é que eu faço? Faz a churrasqueira. Fica quieto, senhora. Não, fica quieto, não faz a churrasqueira. Faz a churrasqueira, meu irmão. Churrasqueira. Pode gostar, senhora. Peraí, derruba o muro 30 centímetros pra cá e tamo conversando. Peraí, peraí. Vai me deixar um prejuízo, cara? Você mora aqui também? Tá pensando que eu vou viver as costas de homem? Eu não quero ser mulher de bandido, não. Eu quero ser bandida. Não tem medo de se envolver com os caras, não? Medo de quê? São tudo amigos, vizinhos. Você conhece todo mundo. Ué, mas mata um monte de gente. Os caras são sinistros. Que mata um monte de gente? Só alemão e X9. Você não vê o lado bom? Porque no morro é bem mais tranquilo. Não tem roubo, não tem estupro. É, mas é sinistro, né, cara? Eu já vi. É, mas é por causa deles que eu posso andar tranquilo à noite. Pensa onde sozinha no asfalto. Eu não escolhi violência, não. Tu viu o que é que tu fez, homem? Tá com um trabalho bom, precisava roubar do seu Valdir, precisava, homem. O que é que tu tem na cabeça, hein? Tu é burro, birada. Tu é burro. O que foi, mãe? Onde é que tu tava? Agora vai cantar de galo, é? Fala a boca, Luziés. Onde é que tu tava? Eu vou falar até te ver no balão. Não te interessa. Como é que é, sua quinquinha? Corre, Tina. Corre, Tina. Corre, Tina. Corre, Tina. Olha, eu já tô sabendo de tudo. Seu Valdir veio aqui reclamar com o senhor? Não, seu Valdir não veio reclamar. Seu Valdir veio falar comigo a respeito do que o Ceará aprontou. Sendo que seu Valdir é crente, ele não quer problema, ele quer resolver isso da melhor maneira possível, entendeu? E Ceará, dentro da comunidade, não pode ter isso, cara. Porque aqui, quem sabe, é os caras. Mas ele não roubou, não, seu Pedreira. Eu sei que ele não roubou. Eu sei que é um deslizezinho, acontece, mas aqui os caras não querem saber disso, não. E nós vamos ter que tentar resolver isso aqui da melhor maneira possível. Porque se você for lá pra cima, eu lavo minhas mãos. Não vou poder fazer nada por você. Não, não se preocupe não, seu Pedreira. Não vai acontecer de novo, não. Não, não vai acontecer, não. Não pode acontecer de novo. Não pode. Vou de casa. Oba! Pô, quem é que tá me acordando na hora dessa, hein? Bora, fala logo. Um minuto da sua atenção, faz favor. É que eu tô regularizando o negócio da luz, aí tô vendo que tem o negócio de um gatozinho, aí eu queria conversar... É, tu quer falar comigo, Nia? É. Calma aí. Pedreira, o cara é bandido, Pedreira. Calma, meu filho. Ele é o segundo dono do morro. Calma, o que que tem? Isso vai dar merda, cara. Calma, isso é assim mesmo. Fala, tio. Eu tô regularizando a luz aí, aí eu tô vendo que descer. Aí, Mui, o cara quer regularizar a gente, meu irmão. Vê se pode um bagulho desse. Eu sou contra esse bagulho de regularizar. Mas eu o quê? Mete o pé. Mas... Tu me acordou. Mete o pé. Mete o pé. Bora. Ó, mas chega aí, chega aí, tio. Chega aí pra eu te dar uma ideia. Quer me ajudar mesmo? Claro. Tu vai lá no Campim e faz igual tu fez na Rua da Pedrinha. Coloca o fio com as luzes e interruptor pra ligar e desligar. Que aí não precisa da gente ficar dando tiro na luz quando os cana vem. Olha a minha contenção, hein? Vamos ver se tu é de responsa minha. Valeu? Aí. Valeu? Você viu aquele tênis? Passa um comercial que voa, aquele tênis? Sim, sim. Já viu, Lico, aquele comercial? Pô, tu pode ir lá no shopping comprar um pra mim, né, cumpai? Será que dá pra tu comprar? Dá, dá. Compre um pra mim. Compre um pra mim. E aproveita e compre um pra você também. Ó. Valeu? Fala, Laranjinha, o que é que tá servendo, cara? Tu virou bandido, cara? Vai ficar andando com ela? Me responde, cara. Vamos, Laranjinha. Qual é, cara? Tu virou bandido ou não virou, cara? Me responde. E aí, legal? E aí, Tina? Sobe aí, Tina. Olha o tênis aí. Maneiro. Comprou lá, tranquilo? Comprei. Eu quero saber do teu tênis. Tu comprou o teu? Pô, bonita, hein? Olha o troco aí, ó. Pode ficar pra tu. Beleza. Pode ficar, senta aí. Senta aí. E aí, deu um rolézão maneiro, Tina? Deu, vou aproveitar. Deu legal? Vou fazer isso aqui, minha. Que isso, Laranjinha? É 40, né? 40. Pô, isso aqui mesmo, bicho. Legal. Dá pra dar um rolé na favela. Aí, Tina. Do meu conceito. Pega aí. É meu. Valeu? Valeu. Olha, Fê, ó. Essa aqui é a minha conta, hein, velho? Pô, demorou, hein? Terminando já. Pô, tá precisando... Falar um negócio contigo aí. Dá pra ser? Fala aí, qual foi? Ô, brother, esse negócio que tá servindo de bom que nem eu não tá dando certo aqui, não. A merca que eu ganhei aqui não dá nem pra colocar comida em casa, aí, mano. Eu preciso tirar minha família aqui do morro pra levar pro Nordeste. Pô, Laranjinha, tu tá entrando pro movimento, cara? Ih, nada a ver, cara. Só fico lá com os caras de vez em quando. E esses tênis aí, cara? Esses caras tão te comprando, cara. Daqui a pouco tu tá fazendo tudo que o cara mandar, cara. Ih, tá viajando, cara. O cara pediu pra eu comprar um tênis pra ele e mandou eu comprar um pra mim. Vou falar que não. E aquela arma que tu tava lá em cima da laje? O que que tem? O que que tu me diz disso? Eu pensei até em roubar, velho. Que roubar, irmão? Pô, papo de vacilão, tá ligado na lei do morro que tu vai ficar roubando? Os caras vão cortar tua cabeça, hein? Vai? Tá ficando sufoco, brother. Larga essa mina, cara. Essa mina tá fazendo tua cabeça, cara. Esquece ela. Ih, me esquece, acerona. Fica me sufocando, cara. Não fico falando da tua mina. Ô, chatão, cara. Se tu não puder falar, então quem vai falar? Minha filha tá entrando com o movimento, fiel. Pô, tu é um cara influente, aí você podia quebrar essa pra mim, brother. Eu vou te dar o papo reto, hein? Mas se liga, a parada vai ficar só entre nós dois, sapatinho. Porra, agora... Se vazar, a responsabilidade é tua, hein? Toda minha, brother. Bico de cirico, olha. Cobre. Fio de cobre, irmão. Tá ligado. Não, o bagulho é o seguinte. Tu vai arrumar uns fios de cobre aí, vai trazer pra mim. Eu com esse maluquinho que cobra cobre. Vale o dinheiro, barro. Tu vai esperar a noite cair no morro, no sapatinho, em barro. Vai descer o morro, tá ligado? Sem ninguém te ver. Só tem uma parada que tu não pode fazer. Tá gostando da série? Então deixa o like aí pra eu ver se você tá gostando mesmo. E aproveita e se inscreve no canal. E ativa o sininho pra tudo que a gente postar aqui no canal chegar a notificação pra você. E deixa seu comentário aqui o que você tá achando da série. Tamo junto. Semana que vem tem mais. E aí E aí E aí E aí E aí